Ando devagar De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buscar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com minha mãe E nós estamos aqui pra falar pra vocês Que a gente está muito feliz Porque a gente chegou a marca de 100 mil inscritos Aqui no canal no YouTube E isso é muito gratificante pra gente A gente fica muito feliz mesmo Saber que vocês estão apoiando a gente Pelas mensagens que vocês deixam Pra gente aí nos comentários A gente fica muito feliz mesmo É verdade Muito feliz mesmo Nós queremos agradecer com todo carinho Que Deus abençoe a todos vocês Que acompanham a gente aí Que dá aquela força pra gente aí E Deus abençoe a todos vocês mesmo Eu quero mandar um abraço Pra todos os meus amigos Todo o pessoal que nos apoia Que divulga os nossos vídeos Quero mandar um abraço em especial também Pra meu primo Ademilson Foi quem criou o canal pra mim E quem deu a maior força no início do canal Pra mim também E pra mãe também E a gente fica muito feliz mesmo E o que a gente tem é agradecer mesmo E fiquem por dentro aí do canal aí Que se Deus quiser A gente vai trazer muito mais vídeos pra vocês né Se Deus quiser É isso aí, fiquem todos com Deus E aí